Música Fala rapaziada e beleza? Beleza! O VEG estrelas vindos a mais um vídeo! E bom pessoal, hoje estamos aqui no amanhã de cada série de Minecraft O Filme! E bom pessoal, hoje estamos aqui no episódio número 105 de nova série, velho, caraca! Mas Minecraft O Filme tá cada vez mais perto de acabar, né galerinha? É, provavelmente vamos ter só mais uma guerra, então mano, estamos correndo contra o tempo Eu já tô, tipo assim, há horas aqui tentando pegar a Enfimire, né? Que eu vou utilizar bastante a Enfimire na guerra Vocês lembram que eu perdi a minha espadinha, mas o caso tá fazendo pra mim já em offline, né? Bom, o Luiz admitiu pra mim que foi ele que destruiu a minha casa lá, esse filho da mãe Nossa, eu não tinha visto isso daqui ainda, velho! Nossa, tem um piruto gigante aqui, caraca! Ele falou que ele que fez esse negócio aqui no meio Não sei por que caramba ele fez isso, mas ok, beleza! Bom, vamos ali então no The End, né? Pra pegar, né? Bom galera, já saiu um vídeo aí no canal hoje Nossa, explodiram tudo aqui Já saiu um vídeo aí no canal hoje, então confira aí que tá muito legal o vídeo Caraca, que eu só tô achando que era um player do, tipo... Algum amigo nosso, tá ligado? Algum youtuber, mano Caraca, mano Você é louco, cachoeira? Beleza, calma, 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 calma Mano, temos que matar muito o Pac-Man, velho Eu já tô matando o Pac-Man faz muito tempo Vocês não fazem ideia, galera Quanto tempo eu tô matando o Pac-Man já E essa espada não vai adiantar de nada, velho É, tô vendo que você tá aguentando matar o Pac-Man, Wolf Tô vendo que você tá matando legal, viu, os Pac-Man Tô vendo Cadê minha nanossabra, velho? Eu preciso da minha nanossabra pra matar esses Pac-Mans, velho Preciso do meu... Da minha nanossabra pra matar eles Bom Caraca, velho Tá complicado, viu, galerinha Cadê a nanossabra? Esparão que tá tendo, velho Esparão nem sei onde tá me nanossabra, velho Esparão nem sei aonde tá E sim, eu tô atrás desse item aqui, galera Da InfiMiner Sim, é o item que eu quero muito conseguir ele pra guerra, entendeu? Bom, TNT a gente tem infinita já Então isso é o de menos Nuke temos a minha Que tá lá no meu baúzinho, né? É... o que mais temos a minha? É... vou fazer mais uma nuke, provavelmente Tinha que cantar essa espada, velho Com Sharpenes 1000 Beleza, Sharpenes 3 Fica um pouquinho melhor, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, né? Pelo amor de Deus, mano Nossa Senhora Tô fraco agora de espada, hein? Mas isso daí é de boa Isso daí a gente resolve depois Tá, beleza Vamos... Nossa, ele tá tirando muita vida esse filho da mãe, velho Esse filho da mãe tá tirando muita vida 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 Caraca, que filho da mãe Que filho da mãe Beleza Só mais dois sites Vamos dar uma olhadinha aqui Que ele dropa Ó, uma arma de plasma Boa Boa, cara Dropou outra arma de plasma Tá fazendo um barulho do caramba aqui Vocês sabem que eu já tenho uma arma de plasma Então vai ser pro caso dessa arma de plasma Que boa, cara Boa, muito boa Caraca, velho Boa 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 pra caramba, mano Arma de... Nossa, tem muito item Que tem aqui, velho Meu Deus Tem muito item jogado aqui no chão Ahm... Tem que ter aqui nada E tem uma calça de... De nano Ahm... É, provavelmente não quero nada Será que tira a vida dos Peckmans? Eita Vai desaparecer o Peckmans dessa arma de plasma? Nossa, a arma de plasma que eu tinha Ela não gastava, velho Que eu tenho, na verdade Ela não gastava Entendi, viu, queridinho Entendi, viu Entendi Entendi Caraca Não gostei, juro Não curti Juro pra você que eu não gostei dessa arma Meu Deus Calma, calma Mano, vou ter que matar com um arco mesmo Bom, galera Vou fazer o seguinte Vou ficar matando aqui esses Peckmans Vou pegar um arco lá Sei lá Com o Infinity Sei lá E quando eu tiver, tipo, matando vários Sei lá Quando eu conseguir pegar essa Enfiminer Eu volto Porque tá complicado, galera Sério Então eu já volto Galera Depois de matar muito Pegam Aí na frente Dropou Cadê, cadê, cadê Pega, pega, pega Pega, pega Peguei 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 Caraca Mole Boa Caramba Caraca Peguei Peguei Peguei, moleque Peguei, moleque Peguei Olha isso Olha isso Boa, galera Mano, isso daqui vai ser muito bom, velho Muito bom mesmo, mano Vamos ver isso daqui pra matar o Peckman Olha isso Um hit Um hit Apenas isso Apenas isso, baby Apenas um hit, baby Apenas um hit, baby Ah, eu achei a mina nossa Tava dentro de uma mochila minha Um hit Um hit Um hit Um hit, cara Um hit Um hit Um hit Um hit, baby Um hit, baby Um hit, baby Um hit Um hit Mano Mano Do céu Galera Esse item Ele não gasta Pessoal Então você pode ficar aqui Batendo, 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 velho Mano Caraca Tio Ó Aqui eu matei Peck Vamos pra cá Ai Sai, filho da mãe Vamos ver Tem que dropar de bom aqui Nada Eu acho que eu posso me matar já aqui, velho Ó Aqui tem líder também que dropou Mas vamos me matar aqui, vai Vamos dar um barra aqui Já era Já foi Já conseguiu Pegar o que a gente queria Boa Nasceu Mano Mano Já era agora, velho Agora já era Porque A base deles inteira Tá revestida de coisa De personal safe De Bedrock Isso daqui, galera Quebra uma bedrock Como se fosse no criativo Olha isso daqui Ah, só Reinforça de obsidian Isso daqui não quebra Aí que entra a parte da picareta rápida Aqui, né Que quebra muito rápido Entendeu? Entendeu? Onde dá esse portal aqui? Onde será que dá esse portal? Ah Dá aqui na frente Ótimo 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 Nilo Luiz também enchendo o saco no whatsapp Que que ele quer? Calma Calma, calma Já é óleo Bom Temos aqui também fabricando Cadê as nossas TNTs? Será que o caso guardou em algum lugar já? Mano Alguém destruiu, velho A fábrica de TNT do caso Eu não sei porquê, tá ligado? Por que caramba Mas ó Tem bastante TNT aqui Ele tem mais levantado Ele tá me falando que ele tem muito TNT Ó, mais TNTs aqui Vou pegar Nossa, tô com um monte, né Vou pegar isso daqui Transformar algumas em SDX aqui Beleza Vamos lá Vou pegar pra mim isso daqui Vai Não dá nada não Vamos ver o que é isso O que que tá fabricando Vamos ver se destruíram a do Poké também Se destruíram a do Poké também, velho É porque tão realmente destruindo A nossa produção, velho Vamos passar por aqui Calma, 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 calma Nossa, nossa base tá toda feia, né, velho Ainda bem que tá acabando a série já Porque senão, velho Pelo amor de Deus Vamos ver aqui se destruíram a produção do Poké Não, pelo que me parece, não, velho Tem TNT Ai Tem TNT pra caramba Que, 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 que Mata Mata, beleza Tem TNT pra caramba o Poké Ele tá fazendo mais, é Tá fazendo mais aqui Deixa eu pôr mais um aqui Beleza O que que é isso daqui que ele tá fazendo Eita Bom O servidor crashou do nada Mas já reiniciamos aqui numa boa Beleza Bom, galera Então, esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Ainda bem que conseguimos a nossa InfiMiner Agora estamos muito preparados pra guerra Bom Provavelmente a guerra vai ser essa semana Essa semana deve ser a última semana De preparação antes da guerra, né Então, velho Vamos Eu vou fazer, ó Pra guerra Mais uma NUK Eu vou levar duas NUKs Sim, duas NUKs Vou levar Alguma, uma mochila, acho, de SDX Uma mochila de industrial Aí eu acho que estamos pronto para a guerra Então, velho A guerra vai ser provavelmente o último episódio Então, mano Eu espero que vocês Apoiem esse final de série aí, né Porque Essa daqui É a maior série que já tivemos aqui no canal E creio que no canal de muitos participantes Só no do Resident que eu acho que não Porque, mano Ele teve paraíso com mais, sei lá 200 episódios Então Eu espero que você Curta, beleza? Então É isso aí, galerinha Conseguimos a InfiMiner Agora podemos quebrar qualquer bloco lá A InfiMiner não pode usar Com uma arma de ataque Lembrando disso Eu não posso usar ela Para bater na galera Na guerra Porque ela é muito forte Só se eles estiverem usando Eu vou usar, entendeu? Então É isso aí, galerinha Então Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aqui Like, por favor, aqui embaixo Que é muito importante para o vídeo E para o canal Hoje vamos ter mais Três vídeos em canal Então Confira aí Vamos ter vídeo Já tivemos um vídeo Meio dia e meia Estamos tendo esse vídeo agora Três e meia Vamos ter outro vídeo Às seis e meia E outro às oito e meia da noite Oito e meia da noite Vai estar um vídeo Muito legal, velho Então fiquem Super Mano, esperem Esperem que vai estar legal, beleza? Então Me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Que também é muito importante, beleza? E é nóis, galera Um beijo para vocês Um ótimo domingo a todos E é nóis Fui! Fui!